Segundo mapa entre a equipe da PEN e Team One, Ligzão. É, se aqui no Brasileirão as equipes não jogaram ainda o mapa fronteira, na Pro League, né, foram 14 rodadas, a PEN Game jogou por duas oportunidades, inclusive contra a Team One, vencendo por 6x2, e a outra foi uma derrota também por 6x2 para a Bootcamp. Já a Team One perdeu para a PEN no mapa fronteira, logo na primeira rodada, venceu a Bootcamp por 6x3, e depois, de novo contra a Bootcamp, um empate. Então, não é tão diferente assim, é uma fronteira que podemos equiparar as duas equipes, e vamos ver, realmente, se esse ataque da Team One, que o Guilherme estava falando de agressivo, vai rolar ou não. Sai o Lion, padrãozinho, sai o Glass também, Kepão. É, Lion e Glass eliminados, a gente vai ver aí agora esse banimento da defesa, né, essas duas equipes ainda não tiraram muito, né, não jogaram muito ainda esse mapa da fronteira, ou jogaram muito, não, esse mapa da fronteira não foi muito jogado, perdão pela ordem das palavras, não foi muito jogado aqui no Brasileirão. É um mapa que tinha aí, pelo menos aí, antigamente tinha um pouco mais de disputa, hoje em dia se concentra mais realmente ali no mapa da Oregon, né, mas que fronteira, pelo menos, a gente vai vendo aí. Eu tenho até um histórico aqui, ainda na época da equipe da IER, né, eles jogaram duas vezes no Brasileirão na temporada passada, só que tiveram dois insucessos, a equipe da PEN Gaming. Então, fica aquele remember, né, no Brasileirão, pelo menos aí, a equipe da PEN que vem tentar trazer de volta, né. Primeiro round valendo para vocês, a gente tem como posição ali o Bucky Jackal, Termite, Zofi e Banna, enquanto o Maestro, Pulse, Bandit, Jäger e Mira, e agora vai rolar o sexto pique, né. E nada para falar muito a respeito dos Bans, né. Também padrãozinho, primeiro sai Clash e sai Lion, acho que esses dois são os mais notáveis, não precisa de muita explicação. O Echo também, né, ele vem sendo o segundo operador de defesa mais banido, seguida da Clash, então, foram 19 vezes banidos agora, 20 vezes banido da Clash, e 10 vezes banido o Echo, o segundo logo na sequência, e também auto-explicativo o impacto que um Echo tem em qualquer mapa, ele pode ser muito bem utilizado na fronteira também, é um mapa característico. E o Glass, né. E o Glass, eu acho que vai muito também do seu oponente, que é bom, não só pelo mapa, ele vai muito também do seu oponente, porque a gente poderia falar de outros Bans de operadores de ataque que também teriam um impacto semelhante. Então, acredito sim que o Bans do Glass, por parte da Team One, tem a ver com a Lightning da Pain, muito mais do que o mapa. Eu acho que, pelo menos o Glass, né, realmente, quando eu tenho utilizado aqui no mapa da fronteira, dá para fazer um estrago. Eu lembro muito bem, assim, na parte do Mejo, que eu vi o Cajan, o Cajan, né, perdão. Cajan? Cajan não, Cajan do C.S., Cajan, né, jogando com esse aí. Cara, realmente, o cara foi um estrago tremendo. E a característica também desse mapa aqui é a característica de, não é nem Breacher, né, mas seria um Soft Breacher com um Bucky por ali, um Sled, que é justamente para fazer um ataque um pouco mais vertical, lembrando que fica muito fácil, praticamente todo o piso aqui do segundo andar é destrutível e com isso você consegue anular muita, boa parte, pelo menos, da defesa que fica na área de bombe. É, uma das coisas que a gente vem vendo, né, evidente que isso por, mais por questão de que a Clash apareceu aí por Rainbow Six, né, mas a mira, a mira não tem sido banida tão constantemente, né. Então é isso que é a verdade aí, agora a gente tem bastante setups voltando aí, pelo menos, a duas, três atualizações atrás, né. Com a mira sendo mais utilizada, é aquele setup que antes do ban rolava praticamente em todo. Mas a minha humilde opinião é que justamente por não ter ban, as equipes aprenderam a ser, opa, olha lá que foi. Ó, a atropiação vai acontecendo ali por cima, mas pode falar agora, Guilherme. Não, as equipes aprenderam a lidar com a mira. É claro que você não ter uma mira é excelente, mas se você pode escolher, opa, vamos tirar essa Clash, a mira a gente já sabe como lidar, não é uma novidade, igual seria uma Clash, e é claro, como enche o saco um Echo. O Echo a gente já viu muitas vezes ganhando round, inclusive o Ion, recentemente, ganhando round com o raio subsônico do Echo. O Yokai, né? É, o Yokai, também o Zigueira tentando fazer isso num round clutch, que a boa não conseguindo, quase consegue agora. Ô, e aí o Ion, quem consegue encaixar a bala pra senhor Spawns, hein? A trocação aconteceu ali de dentro pra fora, mas quem leva a melhor ali é o Ion, fica com meia vida, mas a situação é que a equipe da Team One consegue punir um jogador que tentou da cara, né? É, tentou o pique por ali, não deu pro Spawns, era lembrando que tem ali a sua cog, então acaba facilitando, mas vai rolar a entrada. Vai rolar a entrada, o Spawns, pra iniciar o desativador, vai aqui se movimentando, chegando agora a C4, não atingiu ninguém aí o Nino, enquanto aí a IGCR consegue a eliminação pra cima dos jogadores da equipe da Team One. Ficaram agora no 4x3, movimentação por fora, e o after plant deve ser por fora, né? Vamos ver agora, a IGCR consegue a eliminação pra cima do Ion, vai se movimentando aqui o Termite, jogando o SIF ali, o jogador da equipe da PIN One. Vamos ver agora aqui, tentando aí a movimentação, o Black Spice tá difícil, encontra a bala pra cima da FK, faz a eliminação, traz de volta, metade do tempo já foi, agora de baixo pra cima vai tentando encontrar, enquanto por fora ainda vai marcando, e vamos ver aqui o Revolts buscando o abate, já elimina agora, sobra tudo nas mãos aqui do GDN, que vai tomando a pressão, e chega aqui o Revolts pra buscar o abate, o primeiro ponto vai pra equipe da PIN. É, um ataque rápido, parte da T1, focou muito na área de bomba, sem ter tantas eliminações, né? O Ion tinha conseguido, o problema é que no after plant não deu nada certo, né? Porque rapidamente a PGM conseguiu retomar, entendeu onde tava o ativador, e você mesmo falou, né? A defesa seria pro lado de fora, tinha o Black por cima, trabalhando ali com o seu buck, a chave-mestra já tava estourando tudo, então eles tinham essa informação. Quando começou a cair a lista, por parte da T1, dos jogadores ali fora, subiram dois jogadores pra combater o Black. O primeiro acabou morrendo, ele não imaginava o segundo. Ele ainda tentou fazer uma HE, uma granada ali por baixo, poderia ter funcionado, mas logo na sequência ele acabou sendo eliminado também, se restando apenas um jogador fora. Defender de fora é sim uma posição extremamente forte, mas não quando você tá sozinho contra três, quatro jogadores, você vai ser engolido, que é bom. E já tinha inclusive um jogador destruindo, né? Hackeando ali o desativador nesse momento. É, e era questão de tempo até você encontrar, e a Info já tinha a equipe da PEM, e vamos ver agora quem que leva o melhor, né? A PEM que sai na frente, 1x0, consegue colocar aí o primeiro ponto, né? A gente vai acompanhando aí o segundo mapa, você que chegou agora, o primeiro mapa foi um 6x4, e a equipe da PEM venceu em Oregon, né? Oregon aí, o mapa mais disputado, sendo vencido aí pela equipe da PEM, mas um mapa bem aí nos detalhes, né? É, lembrando que o Oregon foi o pique da própria PEM, e agora a litoral foi o pique da Team 1. No último confronto das duas equipes, deu o PEM. E seria assim mais, quem escolheria a Oregon, né? Porque se você largasse ali, ambas equipes pegariam a Oregon. É, se a PEM tivesse escolhido qualquer outro mapa, a Team 1 teria escolhido a Oregon. Bom, isso é óbvio, não tem como fugir muito disso. Agora a gente vai vendo aqui o 9x0, o Nino fazendo o pixel de defesa, né? Defender de cima pra baixo também, acaba ajudando principalmente na hora de fazer a entrada. Mas eu acho que a equipe da Team 1 tem que, eu acho que até rever um pouquinho esse pique da Oregon, ou rever o mapa, evidentemente, né? Então, pode ser uma partida pegada, decidindo os detalhes, mas são três atuações aqui no Brasileirão de Rainbow Six, um empate e duas derrotas, né? Então, tem sido o mapa que eles têm jogado bastante, têm até escolhido, mas que no final das contas não estão rendendo vitórias pra eles. Estão rendendo derrotas, né? O que vai complicando um pouquinho, né? Lembrando que na fase de Bans, né? A equipe da PEN vetou litoral, não poderia ter casa de campo também, que é o vetor da semana. Então, existiria, por exemplo, banco fronteira como foi escolhido, consulado e vila seriam as opções. Talvez é aquilo que a gente sempre fala, né? Que é bom, bola curva. Você jogar pra tentar surpreender o adversário, não só jogar em algo que você se acha forte, pensar no retrospecto, mas sim algo que seu adversário não seja assim tão bom. E agora o Revolts já tem a informação daquele jogador ali por cima. É, e vamos ver agora. quem que leva a melhor. Vamos ver aqui, 1 minuto e 53 sessões de round, e aqui a movimentação do Nino já sendo eliminada ali pelo Ubisoft e conseguiu pegar na surpresa. E surpreendeu muito, com 2 minutos já estava ali naquela posição e o Nino nem esperava, nem imaginava que seria por ali. E olha o impacto que teve agora o Ubisoft. Não só ele pega essa kill, quando ele pega a informação do segundo jogador, tem dois por ali, e é o Pânico que consegue a kill pra cima do Revolts. É, o Ubisoft tentando pressão, vem chegando aqui pro Ian, já acaba sendo eliminado por um trabalho do DFK. Pra fazer o abate, 4x3, vantagem pra equipe da Team Horn, o Termate aí utilizando sua carga, vem aí, estrafando, deixando palinhas. O GDN vai tentando a trocação, mas quem leva a melhor é o Spawns. O FK também busca mais um, agora é um 3x2, a vantagem vai pra equipe da Ping, é, mas tem um jogador no chão, agora vai ser só o Ubisoft, não tem muito o que fazer, foi o jogador que fez a abertura, encontrou o segundo jogador, e agora consegue mais uma eliminação, ainda precisa encontrar os dois últimos jogadores, acredito que ele não esteja, não, o desativador tá no chão, então realmente é uma tarefa complicadíssima. Tempo tem ainda aí, que a equipe da Team Horn pra tentar reverter isso, né, vamos ver se o Ubisoft consegue chegar safe, vai aqui encontrando, e aí a bola de cima pra baixo, pra cima da FK faz a eliminação, agora é o 1x1 contra o Spawns, que tá lá por baixo, hein, vamos ver o Ubisoft, vai fazer bastante barulho, pode cair na alça pó a qualquer momento, quem vai se movimentar aqui é o Spawns, com o seu maestro, vai só esperando ali, com a sua arma, e já chegou no defuser, hein, agora sim, é o 1x1, tem a bomba, vamos ver quem que ele é o melhor, vai descer na escada, vai encontrar, a marcação do Spawns é correta, agora vamos ver nesse 1x1, vamos ver aqui, mas ele virou pro outro lado, falou, falou, valeu, voltou, olha o timing, pra quem tá a trocação, o Spawns leva a melhor, Guizão, ponto, da equipe da FK, que isso? Levou a melhor no mind game, primeiro o Gizord, de novo com o Jacal por ali, ele consegue rastrear o oponente num contra um, e nesse momento, sai correndo o Spawns, só que, o que pensa o Gizord, então ele vai pro outro lado, só que não, ele foi pro confronto, coisa que poucos fariam, que é justamente, entender a minha posição, foi revelada, eu vou buscar o confronto ainda, não faria tanto sentido, mas ele foi, isso aí foi caldo de drone, não tenho a menor dúvida, né, pra ele conseguir essa eliminação, e foi justamente nesse timing, quando ele volta, já tava cravado por ali o Spawns, tinha a sua mira, ah, uma arma, não tenho nem que falar, né, a arma do maestro, ela é ridícula, porque ela dá muito dano, o recoil é pouco, é 81 balas, realmente a Alda, é um diferencial, e aí, conseguiu garantir, esse aí pra vocês que não conhecem, é o Spawns, tá na tela, foi o nome do round, pra garantir ali, o pontinho, pra Pangame, mas menção honrosa, claro, pro Hugo, que jogou demais, que jogou bem, jogou bem, mas aí nos detalhes, mais uma vez, a equipe da Pangame, vai ficando com o segundo ponto, né, vamos ver agora, na continuação, faltam três rounds, a ser disputados ainda, nesse mapa da fronteira, daqui a pouco, a gente vai acompanhar, o jogo entre a equipe, tá rico de motos, né, jogando também, na tela pra vocês, é lógico que, aqui o Brasileirão, agora aumentou o número de partidas, então a transmissão, vai ficando um pouquinho mais extensa, vai, o jogo deve rolar aí, jogando na sequência, então vamos que vamos. Essa partida aqui, por enquanto, apenas a Pangame, pode garantir os três pontinhos, não tem mais como a Team, não garantir esses três pontos, o máximo vencendo agora, seria um empate, um pra cada lado, a Pang vencendo, iria pra quatro, empatando ali com a BK, na terceira posição, a Bootcamp, que atualmente tá, com quatro pontos, e já no próximo jogo, a gente vai falar mais a respeito, aí pode valer liderança, que é bom. Sim, mas aqui voltando pra esse jogo, a equipe da Pang, utilizou duas vezes o mapa da Oregon, uma vitória, até três vezes agora, né, são duas vitórias, um empate, uma vez consulado, perdeu, e casa de campo, perdeu também, a equipe da Tione, contou três jogos agora, na Oregon, um empate, duas derrotas, um jogo na Gula, empatou, e um jogo, também aqui no banco, perdeu, então a equipe da Tione, vai ficando no quase sempre, mas, mas é um campeonato longo, ainda tem muito tempo, a gente sempre fala, como é de temporada, pode ser no tempo de ajuste, querendo ou não, a Tione também, não vou falar, sofrer alterações, né, pesadas, porque a Line agora, essa sim, tá jogando, é a mesma, mas com o Fausto ali, a questão de treinamento, pode sim, e aí os pausas aí, até os pausas, tá gritando aqui, já foi aí o primeiro, Guizão, tá gritando sem parar aqui, e já vai o segundo também, já vai, moleques, diz aí o GCR, faz eliminação, agora um 2 a 0 no placar, e dois jogadores a menos, para a equipe da Tione, né, então vai encontrando aí, logo no comecinho, dois jogadores, que começavam aí a se movimentar, mas eu acho que quem faz mais falta agora, é o Viette do Blacks, né, cara? É, não só do Blacks, mas também do Ian, poderia ser bem utilizado, o problema é que não só os dois, cai agora o Spiles, então o Maestro consegue, aliás, foi eliminado, GDN consegue pelo menos, minimizar o dano. E agora o Gizode, conseguiu a eliminação, para cima do GCR, agora a vantagem vai de ralo, e olha só a vantagem, e ir para a equipe da Tione, o GDN encontra, bala para cima do Revolts, e agora um 3x2, movimentação aí, dos drones, para a equipe da Tione, tentar aí, identificar esses dois últimos, remanescentes, que estão perto aí do Bomb Site, e não vão tentar aí, quem sabe, trazer de volta com o avanço, né? A situação é que a equipe, da Tione agora, tem a vantagem numérica, e é um em cada Bomb Site. É, mas ainda tem uma C4, então dependendo, se tentar plantar na cara da sociedade, ali pode ser sim, eliminado, e que seria um problema, já viu isso acontecendo lá na Oregon, mesmo com a vantagem numérica, para o lado da Tione. É, a Tione começa aí, a rotação, né, por fora tem aqui também, meio pânico, o pânico vai procurando, ali uma brechinha, dentro do Bomb Site, agora sim, ele vai quebrar a janela, vai chamar a atenção também, aqui, do jogador da equipe da PEN, movimentação acontecendo, do GDN, vai quebrar aí, o reforço, pode agora, tentar também a trocação, já tem ali, jogador no chão, que é o FK, eliminado, caiu também o Nine, e o ponto, para a equipe da Tione, consegue reverter muito bem, viu Guizão? Não, absurdo, o que fez agora a Tione, tinha todo o controle da partida, aliás, do round, a equipe da PEN, foram duas belíssimas eliminações, trazendo aquele 5 contra 3, mas depois, parece que se perdeu um pouquinho, né, continuou com a mesma estratégia, é, espalhada ali pelo mapa, principalmente o GDN, com trabalho sensacional, na região dos computadores, ali dos PCs, pegando duas eliminações, então, mesmo o Hugo, que conseguiu uma também, mas o GDN com duas, já teria trazido de volta, para o 3 contra 3, mas nesse momento, o Hugo também conseguiu uma eliminação, e essa dupla funcionou bem demais, a Tione poderia ter optado, por um outro tipo de ataque, poderia ter optado, por trabalhar um pouco de baixo, o problema é, o Blacks que você falou, ele sendo eliminado, você tira muitas chances, de ousadia diferente, ele por baixo, ele poderia destruir o piso, com isso você tira a posição, dos jogadores que estão defendendo, a área de bomba, e força a fazer uma rotação, se o resto da equipe da Tione, estivesse cravada, é aí que você consegue punir muito bem, e é por isso sim, que você falou muito bem, que o Blacks, caindo, faz muita falta, a Zofia, como eu tinha dito antes, claro, tem o gadget, que pode ser utilizado, da mesma maneira, claro que tem um limite, de duas cargas apenas explosivas, só que, atordoante, para mim, é a melhor cápsula, que tem a Zofia. Não, eu acho que assim, funcionalmente, os dois, compõem muito bem, essa parte do ataque, mas eu acho que, você perder ali um bug, que faria toda, quebra de pizza, abertura de cima, tira o conforto, da defesa, como você falou, eu acho que fez muita falta, no round, mas no final das contas, nesse round, que começou tão mal, começou perdendo dois, bons operadores, a gente vê que, realmente, a equipe da T1, ainda tinha forças, nesse round, para conseguir ir, buscar de volta, trazendo de volta. E é bom para mostrar, que individualmente, também, a T1 é muito forte, porque quem brilhou, no mapa anterior, foi o Blacks, disparado, mas, por exemplo, aqui, o trabalho da dupla, GDN e o Gizord, para trazer o round de volta, do outro lado, o FK está de novo, ali em cima, com três eliminações, mas o homem, vencendo da defesa, é o Spawns, com o seu maestro, fazendo um trabalho, um trabalho sensacional, também. É, diferente do primeiro mapa, que a gente viu, o FK e o GDN, no começo, dispararem, no número de eliminações, dessa vez, está um pouco, mais distribuído, a gente não vê, um só jogador, matando vários, a gente está aí, com a distribuição de frags, no máximo, de cinco a seis frags, para os jogadores, mais letais da partida, em três rounds, então, a gente vai vendo, que realmente, a fronteira, está sendo um pouco, mais balanceada, o placar, também mostra isso, dois a um no placar, dois rounds, para a equipe da Pan, e o terceiro, que acabou escorregando, para a equipe da Team One, eu coloco, como vacilo, sim, era um 5x3, a vantagem numérica existia, mas que no final das contas, a Team One, trouxe de volta. É, com certeza, vacilo da Pan, está falando, não é? Não, vacilo da Pan, só para a galera de casa, sim, vacilo, concordo plenamente, que você não precisa, manter a mesma postura, isso serve para qualquer time, se você tem uma vantagem numérica, cinco contra três, e olha o trabalho, que o Blacks foi fazer ali, eu acho que ele destruiu duas cargas, é praticamente, o que era o necessário, para o GDN, conseguir destruir agora. Ele conseguiu tirar o fio de choque, acho que esse foi o maior trabalho. Dois ainda, dois ainda. Dois, então, aí o drone da Twitch realmente, fez todo aí o serviço, que necessitava a equipe da Team One, para fazer a abertura ali, da parte do reforço, vai começando também o trabalho aqui do Revolts, com o seu pulso, e vai identificando, tem um ali, marcou, sabe da posição, quem sabe, pode rolar aquele pula pirata, né, Guizão, aquela C4zinha, de baixo para cima, está só esperando o jogador parar, está só esperando o jogador parar, mas ele também está encanado ali, um pouquinho aí, com a possibilidade, e agora subiu o jogador, vai voltando, vai voltando, perdeu, agora sim, está parado, um, dois, conta três, conta três, vai tendo de baixo para cima, mas tem um ferro ali, tem um ferro que salvou ali, o jogador da equipe da Team One agora, e lembrando que tem algumas posições, que você fica assim, na parte superior, que você não toma dano, mesmo se vier uma C4, você consegue sim escapar, e é justamente onde o pânico estava, não é só o ferro, ele estava em cima do móvel, então, realmente sensacional, a leitura de jogo, para você não correr o risco, tem no Pius por ali, vamos ver agora, hein, meu Deus, que bolinha ali, do Gzord, encontro, o Spaw, os pânico também derruba um, vai ficar, faz a vingança, derrubando aqui o Ion, vem chegando aqui, o Gzord com, o seu Jekyll, para tentar ir buscar a informação, para dentro do Moveset, agora vai procurando, e vai agora aparecendo para ele, tentando a trocação, aí a Kog, acaba que atrapalha um pouquinho, porque estava muito perto, e o Blacks consegue a eliminação, para cima de no Nino, ficando agora, a trocação, o Revolts traz de volta, buscando o pânico, ficando agora, num 3x2, vantagem para a equipe da T1, que está atacando, já tem a marcação, mais uma vez, vamos ver agora, a equipe da T1, para fazer o avanço, é só consolidar, mas tem pouco tempo, são 15 segundos, a movimentação da FK, chegando aí, para a parte do servidor, desativador foi iniciado, e agora esse 3x2, vamos ver quem que vai levar melhor, é o GDN, fazendo a movimentação, a equipe da PNV chegando, tem ainda, vai ficar aí também, ali, agora, apenas um jogador, que é o Revolts, com o seu Pulse, e a UMP, a C4, o C4 não pegou, e ficou difícil, essa UMP aí, é bem levinha, é difícil a trocação com ela, Guizão, e o ponto, vai para a equipe da T1, 2x2, tudo igual, tudo igual, que é pão, que aula de Rainbow Six, a gente vem tendo hoje, o trabalho do Ugi Zord, eu estou impressionado, com o trabalho do Ugi Zord, ali de Jacal, primeiro aqui, o que ele pegou, eu até acho que teve um pouquinho de sorte, porque um jogador, ele acabou recuando pela janela, e acabou entregando o outro, porque eram 3 na mesma posição, ele foi varar, então a chance de sucesso, era gigantesca, ele pega um HS, ao mesmo tempo que o GDN, consegue uma eliminação, então de novo, o trabalho inicial, da T1, vem conseguindo funcionar, esse aí, para vocês, roendo a unha ali, na remoção, é o Ugi Zord, é o homem Jacal, ali dando aula, com esse operador, e mais uma vez mostrando, que aqui, pelo menos na fronteira, a gente tem visto muito mais, o gadget sendo utilizado, do que a smoke por si só, é claro que é um complemento, eu acho que na Oregon, é justamente o contrário, a smoke é mais primordial, e o complemento, é o gadget, agora ele vem utilizando isso, com maestria, e o GDN, participando, da mesma maneira, conseguindo fazer, suas eliminações, e claro, também seu trabalho de termite, que é principalmente, não morrer de início, é jogar um pouquinho safe, o round passado, foi todo marcado, por uma twitch, quebrando, tirando aí, os dois fios de choque, e o Blacks, vem fazer isso de novo, só que ele deu o sexto pique, e ele foi agora de Thatcher, então ele veio, para fazer o mesmo trabalho, que ele fez, no round anterior, vamos aguardar, para ver o que vai levar melhor, no último round, nessa primeira metade, a gente vai vendo, as eliminações, sete abates, ali para o Gzord, é o jogador mais letal, o Nino está sofrendo, um pouquinho no dia de hoje, realmente não está rendendo, o que rendeu em outros soldados, o Nino, mas é evidente, que a gente sabe, que é um jogador, de dentro do bomb site, ele está atuando, como a Mira, aquele jogador, que não vai buscar, tantas eliminações, não vai buscar esse confronto, quando sobra para ele, já está complicado, lembrando que a Mira, também ela tem um papel, fundamental nessa defesa, que é justamente, ter a C4, quando você não tem, por exemplo, você tem o Revolt, trabalhando com o Pusco, e também tem a C4, você não tem uma Valk, então a Mira, ela tem um papel, que é fundamental, de prevenir, o desativador de ir ao chão, e olha lá, o Pânico, e o Ion agora, ambos vêm, para destruir tudo, que é pão, ah não, é confundir, eu achei que era Bucky, mas o Ion vem de Zofia, então só o Pânico, realmente, que trocou, antes era o Visor, que estava de Bucky, mas está dando aula, de Jacar, eu não tenho porque, voltar para Bucky, então quem vai com essa função, agora é o Pânico. Vamos ver se o Sled, nas mãos aí do Pânico, a gente já viu já, essa dupla assim, aqui no Rainbow Six, atuando junto, principalmente esse mapa da fronteira, que ele é bastante quebrável, né Guizão, então, e outra, você que joga casualmente, pega esses operadores, cara, como é gostoso jogar, sai quebrando, aprenda o mapa, entenda o que que é em cima, o que que é embaixo, você conseguindo ter essa leitura de jogo, destruindo o chão, é metade do caminho andado, para você conseguir suas kills, sem ter tanto trabalho assim. Aí não sai isso, como é gostoso jogar com esses dois operadores, eu particularmente adoro, vai ficar quebrando tudo na parede, acaba morrendo de lado, mas, o momento está só acontecendo, encontrar aí dois jogadores, o drone, aí o drone acaba indo de ralo, também aí fazendo a dronagem, a equipe da Team One, agora vai, aí, quem sabe, né, buscar aí a virada, um jogo que começa melhor, a equipe da PEN Gaming, e a Team One, mais uma vez, trazendo de volta. dessa vez, pelo menos, não distanciou o placar, então imaginamos que aquela recuperação, que a Team One foi capaz, de conseguir na segunda metade, na Oregon, se conseguisse aqui também, na fronteira, poderia sim, finalizar a partida, de novo, que volta com seu trabalho de pulso, e é o GCR que pega o pânico. É, faz a eliminação, para cima ali do pânico, vamos ver agora, quem que é o melhor, já caiu aí o sled, da massa, e enquanto ainda tem drone, aí, para a gente ficar lá dentro do website, agora já vai fazer a marcação, mais uma vez aí, o Jekyll, trabalhando bastante, aí com o Gsorg, um minuto e oito instantes, sobra aí no Thermite, tem uma Zofia aí, nas mãos do Ion, e agora ele vai tentando encontrar, a marcaçãozinha acontece, mas não conseguiu encaixar, aquela palhinha, e fez falta o sled, ali por causa do Evil Eye, agora o Gsorg não tem o que fazer, se ele avançar por ali, ele vai ser encontrado, e não tem como reagir, é, e acaba já sendo eliminado, ali o Revolta, acaba caindo, agora o FK consegue, uma parte para cima do Ion, trazendo de volta, é um 4x3, a gente vai acompanhando aqui, o Spawns com o seu maestro, e já vai sendo surpreendido, vem para a trocação agora, tentando buscar, são muitas balas no pente, mas ele desistiu, uma primeira vez, e consegue cravar, recuperar, mas ele está bem lesionado, aqui o Spawns, o Nino também, são dois jogadores, apesar da vantagem do Médica, são dois jogadores extremamente minhados, o cara passa por cima, dá até aflição, agora vem para a trocação, mas aí apareceu de lado, GD New Blacks, consegue as eliminações agora, deixa tudo nas mãos agora do FK, que vai tentar a rotação, são dez segundos para o final de round, chegando agora, vai tentar iniciar o desativador, a equipe da T1, nos últimos segundos, a movimentação acontece, vem chegando, vai ficar, vai tentando varado, vai agora, tentando dar cobertura, também aqui, o Gzorg, enquanto fica aí, já com a bomba no chão, e vamos ver quem que vai levar melhor, o FK, já se movimentando, tentando chegar, é um 2x1, situação complicada, mas ele tem que chegar logo, vai fazendo a abertura, vai encontrando agora, deu aquele strafe, maroto, conseguiu escapar, do disparo, tentou a trocação, mas aí sem sucesso, vai passando o tempo, vai ficando sem tempo, aqui o FK, não tem como, Guizão, achar esses dois, vai demorar bastante, e agora já tem a marcação, ele vai tentar no prefire, o GD, ele leva a melhor e fecha para a equipe da PEN. Eu vou te fazer uma pergunta, quem que sobrou no finalzinho da parte da T1? GDN e o Guizórdia, de novo, de novo, eu falei, eram 3 contra 4, 4 jogadores da PEN ainda vivos, só que 2, praticamente não estavam mais no servidor, era uma bala, casualidade, para eles virarem, realmente, apenas corpos ao chão, não só os dois acabaram sendo finalizados, como mais um também, reviravolta no round, mais uma vez a gente teve isso, muitas vezes a gente fala que vantagem numérica pode ser algo decisivo, mas se bem trabalhado, ninguém trabalhou em conjunto, a PEN estava defendendo cada um uma área, a gente estava acompanhando o primeiro jogador, que era, quem estava meado junto com o Nino, que você falou, que estava na área da alfândega, enfim. Era o Spawns. É o Spawns, talvez, enfim. O Spawns estava lesionado e estava com uma resta. É esse mesmo, só que ele estava sozinho por ali, não tem ninguém para fazer uma refrague, se você não tem ninguém para fazer o refrague, continua no 1 contra 1, na desvantagem numérica, quer dizer que você provavelmente vai perder esse confronto, então não adianta absolutamente nada, é por isso que muitas vezes a gente fala, vantagem numérica, pode soar algo muito importante, é claro que um 3 contra 1, 4 contra 1, conta, mas apenas um jogador, se não for bem trabalhado, se não for bem utilizado, não adianta de absolutamente nada aqui no Mermos 6. É, Liza, você falou muito bem essa parte do Spawns, que o Spawns, acabou que ele tentava a finalização no Nino, que estava lesionado atrás da parede, ele apareceu uma vez. No Nino não, por favor de Deus, seria até cá. Não, 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 a trocação do Spawns com quem que era que estava ali atrás da parede, eu acho que era alguém da Team 1, depois veio de lado, ele estava comprando tempo para o GDN vir pelo lado. É, ele precisava. Esse bait aí, acho que foi o Ion, perdão, não foi o Nino. Mas então, o Ion que estava ali do outro lado. Mas talvez não seria, por exemplo, ele estava na parte da Alphanagan, mas na parte exposta da Alphanagan, antes ele estava dentro do Cubiculo, se ele ficasse por ali quando ele tomou o primeiro dano, seria um pouco mais interessante para mim do que buscar esse confronto. Quando você tem pouca HP, é mais válido você vencer por posicionamento do que vencer por tentar vencer na mira. Você não tem uma vantagem, tem uma desvantagem, você precisa tomar uma bala só para morrer ou então você precisa acertar um HS antes que o cara te acerte uma bala. Então fica muito mais viável você trabalhar a inteligência no feeling do que no confronto direto. E a Team 1 consegue o terceiro pontinho e agora vem para a defesa. É, vamos que vamos, né? Acabou aí a primeira metade. 3x2, partida pegada entre a equipe da Team 1 e PM, viu? E olha lá, a Team 1 que explorou tanto essa região, agora resolve quebrar e dar o combate inicial com o Pânico por ali. É, o Pânico está buscando esse posicionamento agressivo, vem chegar aí o drone do Nine já para identificar, ou já caiu aí o drone. O drone vai de ralo, mas aí a bola do Pânico! Para encontrar ele vai ficar, o abate rola e a equipe da Team 1 sai na frente e deu certo, Guizão. Deu certíssimo, né? Ele tinha noção disso, ele jogou a Gumay no chão, então se tivesse alguém que ele não estava preparado ele teria ouvido, então ele conseguiria se reposicionar. Nem precisou, ficou cravado no pixel fechadinho ali do Rabel. Meu amigo, FK nem entendeu o que aconteceu, só foi ao chão. Ah, só passou e acaba sendo eliminado. Agora a equipe da Pânico com quatro jogadores, dois minutos restantes de out, a gente tem bastante tempo para tentar ainda caçar esses Lurkers. A equipe da Team 1 não desfez desse formato agressivo, né? Ainda continua trabalhando com dois jogadores mais avançados, você vê aí na câmera do GDN, GDN pixel fechadinho aí, como diz o Meli. E aí também é o GZorg. E foi o GDN que fez aquele pixel fechadinho na Pro League, agora na Relegation, que foi realmente um absurdo ou foi o GCR? Aí você me pegou, né? Quem está falando GDN? Não sei por que está falando GDN, eu achei que foi o GCR. Foi o GCR que fez o pixel fechadinho, se eu não estou enganado, que ele tirou uma balinha só, você viu? Você viu essa jogada? Ele fez uma balinha ridícula, um buraco ridículo e conseguiu a eliminação, aquilo sim é pixel fechadinho. É, e agora vai chegando aí para tomar pressão aqui, vai tomar pressão, que é o GDN com seu Smoke. Está só esperando aí a movimentação da equipe da Penho. Também já tem um GZorg por aqui, o GDN recua. Opta aí por agora já tentar o combate, o pânico, mas acaba sendo eliminado pelo GCR. Fica agora num 4x4. Aí a situação fica igual. Mas o HP ali do GCR ficou bem prejudicado, né, Guizão? Então vai ser aquele jogador que vai jogar um pouco mais atrás. Chegando aí a C4, enquanto foi um pouquinho com o Smoke, aliás, eu pensei que tinha sido uma C4, mas não, foi uma Smoke, um gás tóxico, né, deixado e vai começando a rolar aí o avanço. O GCR consegue mais uma eliminação. Vem agora para a trocação. Tem aqui o GZorg com seu Maestro que vai recuando, tentando ganhar informação aí com seu Evil Eye, hein? A movimentação vai acontecendo. Agora sabe da posição. Vem chegando aí para quem sabe daquele pre-fire. Vamos ver aqui. O GZorg vai passando na tela dele. Já conseguiu aí escapar o jogador da equipe da Penho. Agora vem para a trocação. Mais uma vez, vai recarregar a arma com 20 segundos. A equipe da Penho vai chegando para o homensite. Enquanto aqui o GZorg logo do lado dele passou mais uma vez. Vai escapar da bala por pouco. Agora encontra o GCR. Mais uma bala para fazer a eliminação para cima do GZorg. Ele vai fechar o round. Que isso, GCR? Que lance! Ele foi deitando um atrás do outro. O que aconteceu ali, Guizão? É, e olha que o Hugo ainda, ele deitou o primeiro jogador. Só que ele não tem informação. Lembrando que não aparece na tela. Aí ele foi para o Evil Eye, ele conseguiu a informação e agora na tela o GCR para vocês. Sorriso de orelha depois desse round desaço. Conseguindo trazer então o empate 3x3. O Hugo, ele vai para cima que é para tentar justamente fazer a finalização daquele jogador e não deixar que ele seja levantado. O problema é que já era tarde demais. Eram 3 por ali. E nesse momento ele não tem o que fazer. É matar e morrer. Porque está estourando a carga do permate ao seu lado. Então se ele ficasse encostado ali morreria. E se ele faz a abertura provavelmente ele seria eliminado como foi. E depois o Blacks também toma ali do GCR que garante então o 3x3. Você viu o replay slow motion do soquinho, cara? Aí sim é highlight. Soquinho aqui é highlight. Aí sim eu gostei, cara. Soquinho no slow motion. Muito bom. E agora que ponto importante, né? Eu tinha falado que o GCR estava bem lecionado, cara. Da onde que ele sacou tantos HS aí? Foi deitando um atrás do outro. É, mas eu não me lembro. Agora eu posso estar até enganado. Talvez ele tivesse sido o jogador que foi ao chão com o Ugi Zod. E depois quando ele foi levantado então acabou ajudando. Exato. Então eu posso estar falando besteira. Não sei se foi ele, mas pela conversa aqui poderia sim ser muito bem ele que assume agora com 8 eliminações mais liderança. O FK vem depois com 6 e por parte da T1 GDN com 6, o GZord com 7 e 5 no Blacks. Como eu tinha falado em alguns rounds passados, está bem mais equilibrado e distribuído e quem vai aparecendo para o round você vai vendo aí que é diferente. Nesse round foi o GCR que o cara que lance foi um atrás do outro. A gente não viu na câmera dele como é que foi as eliminações. A gente foi acompanhando quem ia tomando o HS, cara. E olha quem apareceu aí pela primeira vez no confronto. Castel, né? Sensacional. A verdade de tapetinho do amor, né? Mas hoje em dia também aí o Castel acaba sendo deixado um pouquinho de lado. É, mas ele vem voltando que é pão. Ele tem sido interessante dependendo é que você precisa fazer uma estratégia onde o Castel ele encaixe, né? Não é toda estratégia que vai ser interessante você prevenir uma área de entrada ou de rotação por isso que nem sempre ele é utilizado mas agora sim Pânico. Pânico está fácil. Ele está tentando subir ali mas depois ele recuou mudou de ideia. Só umas características aqui do Brasileirão não, estatísticas, né? Apenas 6% de pique aí no Blitz, né? Realmente vai ter sido pouco utilizado 11 piques aí do Blitz. A gente tem aí o operador mais utilizado a Zofia com 70% então realmente todas as equipes vêm trazendo a Zofia não aí só pelas suas capsules também aí pelo pacote completo do operador, né Guizão? A gente vai vendo aqui tomando aí a grana de concussão o Black Spy aceitando pra ele, hein? Eu não consigo fazer rapel assim, sabia? Eu também não, tá? Eu não consigo enxergar absolutamente nada não faz sentido acho que meu cérebro não processa não que seja muito difícil acontecer mas meu cérebro não processa as imagens Com certeza aí pela defesa aí a Ela não utilizada ela antigamente 4% apenas 7 piques e aí o maior das injustiças tá a Xanka com 0% de pique, né? É, que é pão a Ela, né? Depois do nerf da arma realmente ela deixou muito utilizada porque a média distância hoje em dia já é realmente difícil a trocação apesar do gadget eu achar interessantíssimo é pra mim o melhor stun que tem no jogo tirando do do Yokai o Yokai ainda ganha da Ela o Yokai acho que é mais interessante e o pacote do operador é mais interessante né, Guilherme? vamos ver aqui a liberação dos paus acontecendo o pânico alguém passou correndo tomando bala ali que foi exatamente o Plex o Plex tentava fugir mas vai agora sendo caçado pelo FK mais um jogador da equipe da Team One ao chão ficando agora num 5x3 e vamos ver aqui também tomando pressão o Ian tem que recuar então totalmente removido da parte de cima aí a equipe da Team One é, já é um 5 contra 3 né, a gente viu eles conseguindo fazer isso muito bem lá no mapa da hora vamos ver se aqui eles conseguem também capitalizar em cima dessa vantagem numérica tem o Tete aí por ali destruindo o que tiver no caminho o jogador por baixo o Nino tá vendo o pezinho mas não sabe que embaixo dele também tem outro jogador é, vamos ver aí quem que vai levar melhor que são apenas 40 segundos de resistência de round a equipe da PNM vai chegando pra dar pressão tá com todo mundo inteiro enquanto a equipe da Team One já perdeu dois tocação de baixo pra cima vai tentando encaixar a bala aqui com o seu Smoke e o GDN vamos ver se encontra a bala mas aí deu ruim já tem que se movimentar perdeu toda a vida o Guizó já batido nesse round 5x2 e vamos ver aqui por baixo se sai uma kill com esse Smoke mais uma balinha chegou ali o José aí pra buscar uma batida agora tudo nas mãos do Ian que vai ao chão o round perfeito da equipe da PNM Guizó que vira o jogo 4x3 agora se tava na desvantagem inclusive se conseguiu 3 rounds na sequência a equipe da Team One agora volta a pontuar 2 na sequência com um ataque também muito sólido primeiro combatendo esses dois jogadores tanto o Blacks quanto seu companheiro que ficaram ali por cima e depois de cima pra baixo aquele ataque que a gente tava falando com o Bucky que você consegue quebrar o Pixel ainda tentou o Smoke trocar mano a mano ali com a sua 12 mas não levou vantagem e esse trabalho depois no 5x3 você tem calma você tem tempo quebra o chão tira o Pixel de defesa você não deixa a posição os jogadores ficarem por ali eles não tem pra onde correr porque tá rolando marcação também nessa rotação realmente foi um excelente trabalho assim que deve ser e aí sem risco nenhum de ser derrotada nesse round faz o 4x3 será que vai ser mais uma equipe a levar os 3 pontinhos se eu não me engano apenas 3 equipes levaram 3 pontos né Kepão foi a FaZe primeiro depois eu acho que a Nip conseguiu vencer e levar 3 pontos também a Nip 2x0 na Red Dev teve aqui a Liquid em cima da Team 1 e teve um jogo da FaZe também FaZe 2x0 na Emotas isso aí na segunda rodada então pode ser a 4ª equipe a fazer os 3 pontinhos aqui que na tabela faz uma grande uma gigantesca diferença como tá difícil né a gente abriu a transmissão falando isso como tá difícil de uma equipe conseguir os 3 pontos e esse copo pra conseguir os 3 pontos é vencer os 2 mapas então a gente tem realmente aí as equipes tendo dificuldade tá rolando muita troca de mapa que dá um ponto fracada às vezes uma vitória e um empate então fica com 2 pontos e a outra com 1 ponto então a gente vai vendo aí uma variação maior no placar mas que aí os 3 pontos tá se tornando radegar de novo lembrando que se por acaso a pen game garantir agora aqui o 5º pontinho só cabe a team 1 tentar tirar esses pontos né porque aí pode ter garantido com um empate e uma vitória 2 pontos ou então 2 vitórias os 3 pontinhos a team 1 no máximo agora consegue 1 ponto caso vença esse mapa e pra isso acontecer precisa de 3 na sequência não pode perder mais é o maior problema é que realmente a equipe da team 1 já tá correndo o pescoço né são 4 pontos você errou já deu um empate garantido pra equipe da pen game lembrando que não temos overtime então o placar aí seria o máximo 5x5 e um empate e uma vitória como seria o caso aqui que é pão é nada na verdade é derrota é 0 pontos então se a team 1 perder qualquer round agora ela já não pontua mais e aí o prejuízo só aumenta né mais uma rodada que a equipe da team 1 com apenas 1 ponto tá na antiga olha o pick não conseguiu o Blacks por muito pouco tinha a câmera lá de fora mas na hora de subir o rapel foi rápido ligeiro por ali senão teria sido eliminado né e lembrando que nós temos team 1 e pen game né a pen game que está empatada com 1 ponto até o momento vai sair disso aqui depois desse confronto e apenas a Immortals é aí a lanterna com 1 ponto também vai jogar depois né tem a possibilidade de pontuar mas vamos ver aí quem que leva a melhor é um 4x3 no placar a equipe da pen game tá na vantagem 1 minuto e 40 um round um pouco mais cadenciado né esse aqui tá sendo um pouco mais cadenciado tá tentando trabalhar na base da informação mas até agora a pressão não rolou viu né não é realmente o Blacks ali com a Valks com a câmera externa ele ficou só esperando alguém aparecer pra conseguir fazer seu pick ninguém o ataque não veio pela região dele então agora inclusive ele precisa repensar se é por lá que ele vai defender consegue ver aqui o Pânico daqui a pouco tem apuros o Pânico vai tomar pressão daqui a pouquinho já vem chegando a equipe da pen game 1 minuto e 16 não tem tanto tempo assim pra caçar pra caçar esses jogadores um pouco mais espalhados no mapa né e vai ficando agora já na defesa do bomb site aqui no arquivos realmente é um lugar complicado ainda mais com dois jogadores dentro e a equipe da pen game vem todo mundo aí pra caçar em cima dessa posição dentro do bomb site a equipe da team 1 já vai tomando pressão são dois jogadores por aqui chegou o drone já identificando aí a presença e a bala do GCR né a bala do GCR ali pra cima pra fazer a eliminação agora já vai cozinhando a grana deixando ali pra cima já abatindo de volta o GCR acaba sendo eliminado é um 4x4 a equipe da pen game vem chegando e aqui com o Ian com o seu Jäger só esperando ali a passagem agora assim ele vai e tentando aí buscar mas vai pro chão vamos ver aqui o Spock fazer a eliminação pro senhor do Black já acaba sendo eliminado é um 4x3 a trocação vai acontecendo já foi chumbado ali o 9 também o GDN conseguir a eliminação o double kill pra ele bom trabalho de defesa aí o drone da equipe da team 1 tá só esperando o momento certo aí pra dar pela de novo e agora com 10 segundos tem que correr o Spock vai sobrando contra 3 jogadores não tem como Guizão ele não vai chegar a tempo porque vai acabando o tempo pra ele no round o ponto pra equipe da team 1 consegue se segurar nos 30 hein é primeiro o Ian se eu não me engano foi o jogador que fez o trabalho à distância levou ao chão e aí o GDN com a informação trabalhava do bomb site não só fez a finalização naquele jogador como no próximo também com isso o desativador vai ao chão realmente pouco tempo esse é o problema de você entrar com menos de 20 segundos qualquer coisa que der errado você precisa acelerar e é justamente eu falei o Ian não mas foi o Ian sim o GCR deu uma balinha mágica pra cima do pânico mas tomou de retorno e esse é o momento pra mim que sela a vitória no round porque essas duas eliminações do GDN garantem não só pouquíssimo tempo uma vantagem numérica pra team 1 mas principalmente o desativador no chão não teria mais como ganhar por planta do desativador precisaria acelerar pra garantir as eliminações a gente sabe que isso realmente é praticamente impossível a não ser que desse muito mole ali a equipe da team 1 tivesse todo mundo muito junto 4x4 que é pão mais uma partida equilibradíssima se a gente falou que a regra aqui são 10 rounds 10 rounds teremos teremos 10 rounds teremos 10 rounds a 4x4 o máximo que dá pra chegar é um 6x4 pra alguma equipe ou um 5x5 será que o Revolts vai ou não? Revolts? olha lá vamos ver mudou de Thatcher pra Thatcher fica aí com o Meligenia essa aqui é a cara do Meliga essa skin é a cara do Meligenia você falando assim até consigo ver uma semelhança um abraço pro nosso querido André Meligenia o Pipoqueiro conhece ele? por que? por que? tirando ontem que realmente ontem ele não teve culpa quem conseguiu fui eu que tava sem luz em casa chamou ele pra jogar vamos jogar? vamos entra lá cadê? 2 horas da manhã manda mensagem ah não vou mais ou simplesmente some então é André Meligenia o Pipoqueiro foi cobrado ao vivo aqui né? ontem eu vi não, ontem ele ontem ele mandou mensagem entrou no TS já e aí quando eu fui ligar o PC não tinha luz ontem eu vi ontem eu vi porque ele me chamou também pra jogar só que eu tava com problema de internet continuo com problema de internet né? eu tô com mais ou menos só assim uns 30% de perda de pacote tranquilo tá tranquilo dá pra jogar de boa sabe? então nem tô pistola ele sai desde ontem problema de luz tá beleza São Paulo viu? e assim que a gente vota e agora a gente vai vendo na GCR como é interessante a T1 variou bastante dependendo quem tava com o jogador encarregado de pegar o exágio ou Bucky e agora na equipe da P a mesma coisa na GCR vem jogando muito bem de novo aqui com o Bucky e tem o Jackal cada vez mais aparecendo ele vai entrar nas top picks é realmente a gente viu pelo menos na composição dessas duas equipes o Jackal sendo bastante utilizado e agora vai tentando mas aí acho que não pega aí ele não pega vamos ver agora quem que leva o melhor dos minutos e 20 restantes de round aqui o GCR começando e olha que delícia que é jogar com o Bucky com a chave utilizando a chave mestra abre o pixel de entrada os jogadores da equipe já tinham são dois jogadores ali por cima ele vem agora fazendo a abertura e o GCR tem que tomar cuidado ele vem no prefire pode encontrar depois dessa esquina logo à esquerda o arame já sendo quebrado agora assim ele vai pegando um pixel pra fazer o reload esse é o pixel que eu falei que a C4 não consegue atingir é o pixel em cima do negócio que tem essa banheira aí né caraca banheira não sei você costuma tomar banho não cada um com seus banheiros né é só banheira é uma fonte no máximo é uma fonte ali banheira meu amigo banheira de passaria pode ser é em si parece não parece com as banheiras de passaria enfim você pode tomar banho lá evidentemente você pode tomar banho em qualquer lugar mas é isso aí vamos que vamos minuto e 25 esse ano de round começando aí a movimentação vai destruindo tudo agora sim já entrar é possível e pode agora estourar e fazer o avanço né vamos ver agora quem que leva melhor bastante cadenciado mais uma vez no round da equipe da pengane e olha o trabalho de encheção de saco que ele vai fazendo agora os jogadores de baixo iam já tem que se movimentar o pânico também tem que se movimentar apenas pelo buraco que causou ali fez na verdade o GCR olha uma, duas C4s ali vamos ver se vai estourar vai pegar alguém você vê que já tinha duas C4s engatilhadas ali hein a gente tá só esperando ganhar informação enquanto aqui vai rolando a pressão também vem chegando o Nine vamos ver se o Nino consegue encontrar alguém lá dentro do homensite mas que ainda a equipe da pen vai se preparando pra fazer a invasão deixa uma granada de concussão a segunda o GCR faz a eliminação pra cima do Ian foi trocado agora o Blacks levando aí o Spawns ficando agora dois jogadores bem lesionados o Blacks e o Pânico né estão aí bem lesionados e o Pânico já vai de rola mas rola a troca o Blacks aparece pra levar o FK ficando agora já o GCR pra buscar o Blacks de volta na trocação o Gizor derrubou o desativador da equipe da pen e vai ficando pelo chão agora complicou mesmo na trocação o Gizor de eliminar dois x um tudo nas mãos do GDN pra quem sabe agora buscar a trocação mas estavam revoltos ali a equipe da pen chega antes Gizor e mais um ponto decisivo assim como foi na Oregon pelo menos nesse placar cinco a quatro que é pão toma lá da cá um round que foi mais complicado do que eu imaginei que fosse inclusive mais do que os anteriores também vem o Nino não tá feliz não o rapaz não tá feliz não a gente consegue ver agora pro replay o pânico ele tava praticamente morto ele e o Blacks só que o que ele consegue fazer ele fica deitado ali no chão tinha essa informação o jogador da pen faz avanço pra cima dele o Blacks consegue uma kill é trocada na sequência o problema é que no dois contra dois depois que o Gizor ele pega uma eliminação ele não tem mais informação de absolutamente nada que vai acontecendo então fica um gato caçando rato ele faz a abertura ele não faz ideia de onde vai estar ele faz a abertura de pixel um pouco mais próximo na verdade o jogador já tava mais distante então ele acaba sendo pego e depois sobra pro GDN a mesma coisa a mesma situação ele precisa ir atrás e nesse momento não dava mais a pen no seu ataque agora tem a chance de ou garantir dois pontos ou garantir três pontos o que a gente já sabe é que a T1 não pontua mais é GCR 14 eliminações vem liderando aqui o segundo mapa e que partida vem fazendo no dia de hoje o GCR englobando independente do resultado desse round a gente tem que colocar o GCR como nome não, com certeza não tem nem como fugir ali tudo bem que o mapa número um que é o Antiféria discutindo porque o início da FK foi sensacional mas depois apareceu um Blacks que brilhou tanto quanto e aqui realmente é surreal o que vem fazendo o GCR ele não vou falar sozinho mas o impacto que ele teve com as suas eliminações pra garantir esses cinco pontinhos e quem sabe a vitória os três pontinhos pra levar pra casa de novo o Pânico trabalhando aqui com o seu Castle é, volta o Castle e eu acho que até agora pelo menos aí não tiveram muita chance aí com o Pulse eu acho que o Pulse realmente não conseguiu dar tanta sorte nesse rapel invertido aí não dá pra falar que é normal jogar é só virar a tela não, é impossível não tem como é, e já foi rastreado por ali o Blacks é, e já tava investigando a mercê aí das informações do Jekyll com o Spawz o Spawz vai fazendo um trabalho com o Jekyll muito interessante assim como fez o Exod realmente muito bem utilizado como eu falei eu tenho gostado bastante de trabalhar com esse operador e agora pode ir pra cima o Blacks parece que vai na caça é, e a bola do Pânico pra cima da Fica que isso foi uma só ali na cabeça e consegue a eliminação pra cima perdeu meia vida ok, mas ele já tinha perdido antes depois só aparecer ali no rapel acaba sendo eliminado já trocação que pode acontecer o Blacks vai fazer a abertura vem chegando pra derrubar aqui o Nino já consegue a eliminação pra cima desse é um 5x3 a vantagem pra equipe dos Golden Boys é, 5 contra 3 agora tá complicadíssimo mesmo o Pânico e o Blacks ambos com pouco HP então ainda é possível sim o desativador tá na mão mas agora complicou de vez é, agora o Ian consegue a eliminação pra cima do Revolts fica agora com apenas GCR Spawz pra fazer milagre mesmo Guizão é um 5x2 domínio de mapa 0 vai vendo aí apenas aí o Spawz já vai tomando a impressão recuou e o jogador da equipe da Tion tá jogando sério que fuga sensacional agora que é porém sem encontrado o Spawz tava na seca tava na fúria indo pra cima mas o jogador consegue realmente se reposicionar e seriedade né é isso que eu falo é postura tática não tem o que dar cara mas não vai garantir mais nada são 2 contra 5 se esconde joga no posicionamento fogo cruzado tem tudo pra garantir o empate é só esperando o melhor momento pra dar o combate agora a equipe da Tion a equipe da PENGAME fica na pendência aí de conseguir várias eliminações mas que tá difícil tem muita pegada ali diz aí a faxineira vamos ver quem que é o melhor momentação vai acontecendo o Spawz já vai adentrando aqui a parte do servidor vem chegando agora pra trocação vai pegando aí o Black de surpresa faz eliminação agora sobra aí fica no 1x4 situação complicadíssima o GDN vai fechar o jogo e GG, Guizão temos um vencedor temos um vencedor então segundo mapa a gente não tem vencedor segundo não segundo 5x5 mas no geral no agregado aqui pra vocês que não conhecem a forma do nosso brasileirão é justamente como a PENG venceu o primeiro mapa acabou empatando o segundo a PENG leva 2 pontos a Tiong acaba não faturando absolutamente nada o que fez a Tiong na verdade foi tirar esse terceiro pontinho que poderia ter a PENG faz uma diferença ao longo falando mais tarde no campeonato mesmo você não pontuando você não deixando o seu adversário conseguir 3 pontinhos é muito bom com certeza foi um jogo digno foi um jogo muito disputado as duas equipes mandaram muito bem mas somente a PENG sai com 2 pontos a equipe da Tiong só poderia tirar pontos só explicando pra galera no 5x5 final das contas por que não leva o ponto ele não venceu nada então fica sem pontos mas uma partida interessante acho que pra acompanhar são duas partidas pegadas 6x4 5x5 no total de 20 rounds possíveis 20 rounds disputados a gente vê um equilíbrio muito grande essas duas equipes que estavam ali penúltima e antepenúltima no começo da rodada mas você vê que o nível é bom é, e você falou 20 rounds foi um 11x9 só pra mostrar o tamanho e equilíbrio mesmo não vencendo aliás, mesmo vencendo a PENGAME foi um 6x4 foi extremamente equilibrado é isso aí a gente vai pros melhores momentos agora da partida e essa aí é Kungili que é a PENGAME um jogo quase que no mesmo esquema de Oregon porém muito mais interessante por qual motivo? nós tivemos uma PENGAME iniciando muito bem depois a T1 aproveitando do 2x0 do seu oponente pra converter em um 3x2 depois a PENGAME convertendo novamente ou seja as equipes fazendo belíssimas leituras interpretando e sabendo como jogar no decorrer de fronteira tivemos uma PENGAME totalmente revigorada talvez pelo fato de se permanecerem ali na Pro League na Elite do Raybon 6 a equipe que já estava com empate com derrota hoje é outra PENGAME mais agressiva mais tática mais cautelosa aqui em fronteira nós tivemos um jogo bem cadenciado é um mapa grande tem que tomar cuidado destaque com o Hugo utilizando muito bem o seu Jacal foi identificando aos poucos equipe tanto da da Team One assim quanto da PENGAME dronando cada cômodo simplesmente não perdendo nenhuma oportunidade pra ter toda a informação do seu oponente e dos cômodos de fronteira alguns destaques aqui GCR Spawns que jogaram muito bem porém no final que se destacaram porque a PENGAME foi muito mais equilibrada em relação da Team One que infelizmente o Ian novamente não conseguiu jogar foi anulado mas isso é bom pra equipe da Team One porque não dependem exclusivamente do Ian Blacks GDN Hugo jogando muito bem destaque pro GDN que conseguiu jogar bem em Oregon e também em fronteira já temos um crescimento bem considerável por parte do jogador e então nós tivemos um jogo muito interessante a PEN agora finaliza com dois pontos só vacilou um pouco mas a Team One apesar da derrota jogou muito bem a altura contra a PENGAME logo mais teremos aí na tela após o intervalo o jogo da Team Liquid contra Immortals e vamos acompanhar porque espera muita coisa do próximo jogo agora o Retalha vai bater um papo lá com os jogadores Retalha é com você muito obrigado Guilherme então a equipe da PEN acabou vencendo e garantiu ali dois pontinhos um mapa a zero um mapa e um empate e eu já selecionei aqui uma entrevistada pro dia de hoje é ele o FK que jogou tão bem a primeira partida começou muito bem e na segunda partida só ficou ali um pouco atrás do GCR que acabou sendo de saque pra começar a ficar como que foi esse primeiro mapa foi o mapa que vocês começaram abrindo uma vantagem depois a Team One conseguiu equiparar ali no 4x4 o que que fica na pressão do jogador que tá com essa vantagem e depois perde repentinamente é então a gente começou atacando bem a gente começou pelo ataque a gente conseguiu abrir 4x1 se não me engano eu acho que foi isso e aí depois a gente mudou pra defesa a gente tava meio que repetindo essa defesa faz um tempo então eu acho que eles deram uma estudada e aí eles vieram tava meio difícil de defender eles conseguiram abrir uns pontos mas é isso a gente tem que tentar conterar o que tá acontecendo na partida na hora e achar uma solução pra hora e a gente conseguiu fazer e tal os pontos se baixam a gente conseguiu conterar e abriu os últimos pontos pra finalizar a partida com relação até ao modo que a gente tem hoje em dia ataque, ataque, ataque depois defesa, defesa defesa em quantas rodadas mais ou menos você consegue estudar a equipe adversária é logo na primeira é logo na segunda ou você demora às vezes um pouquinho mais o ideal seria em uma rodada mas depende se o time inimigo vai mudar a defesa dele ou não se ele repetir a defesa o ideal é que você já saber o que fazer já ter em mente eles colocam um arame ali ou não sei o que então você já tem que estar com isso na cabeça se eles mudarem na hora a defesa defender o outro lado no mapa você já tem que ver no round o que você vai querer fazer mas normalmente quando se repete no próximo round você já tem que saber o seu ataque na sua cabeça ter tudo certinho então já vou agradecendo aqui muito obrigado pelas palavras a equipe da PENC também dentro da Proliga acabou se mantendo lutou pela relegation contra a equipe da Guardians acabou vencendo e agora continua mais uma temporada venceram como o Revolts disse o Selvagem da Challenge você fica ligado aí porque daqui a pouquinho a gente vai para o segundo jogo da nossa noite a equipe da Immortals vem para o desafio contra a Team Liquid então não sai daí